Música Boa tarde, terça-feira, 3 de setembro. Estamos no ar com o telejornal em pauta. Na manhã de hoje, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão de tempo proposta pelo deputado Marcos Rota sobre a companhia de gás do Amazonas, a Cigás. Responsável pela distribuição do gás natural de Urucu, a companhia está sendo colocada à venda. Os parlamentares questionaram ao presidente da Cigás, Lino Xicharo, sobre o processo de privatização e o seu interesse público. E durante sessão ordinária, o deputado Chico Preto celebrou a decisão do Tribunal de Justiça que negou recurso impetrado pela Manaus Ambiental para voltar a cobrar a taxa de esgoto, mesmo àqueles que não dispõem do serviço. O deputado considera que a decisão foi uma vitória dos cidadãos manauaras. Essas e outras matérias você acompanha no Aleã Notícias, às 8h30 da noite, ou no portal da Assembleia, no endereço www.ali.am.gov.br. Fique agora com o resumo da atividade parlamentar de segunda-feira e nos vemos amanhã. Até lá! A abertura da Semana do Peixe no Amazonas, desenvolvida em todo o país pelo Ministério da Pesca, foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado. Durante a primeira quinzena de setembro, diversas ações serão realizadas, incluindo a capacitação de profissionais do setor produtivo, preços promocionais em feiras e mercados, além de eventos em parceria com bares e restaurantes. Tudo para que um dos setores que mais crescem em todo o mundo se desenvolva no Amazonas. De acordo com a Superintendência Regional da Pesca, o objetivo maior é que o Estado assuma a dianteira na aquicultura do país. Nosso projeto que nós temos em primeira mão é a aquicultura. Por ter essa produção de Roraima e Rondônia ser muito grande, então nós estamos também batendo pesado aqui na questão da aquicultura. com recurso, com fomento, com pesquisa. Fechamos um acordo com a operação técnica, com o governo do Estado, através da CEPA e CEPRÓ, para a questão também de subsear a ração. O nosso vilão grande aqui da aquicultura é a ração. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes espera que o mercado aqueça com as ações desenvolvidas durante a Semana do Peixe. Tem vários restaurantes participando, com pratos inéditos alguns, preços promocionais, então a gente espera que o retorno seja bacana. E principalmente porque a gente sabe que o nosso público e o turista é encantado pelo nosso peixe. E aqui, nós mesmos, moradores, somos grandes consumidores de peixe. A gente sabe que o Amazonas hoje é o estado do Brasil que mais consome peixe, porque o nosso peixe realmente é imbatível. A Comissão de Agricultura, Pesca e Aquicultura da Casa apoia o evento. O deputado Orlando Cidade destacou investimentos anunciados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para incrementar a merenda escolar na rede estadual de ensino. A campanha é essa. O estímulo maior está vindo do governo federal, como bem anunciou o superintendente da Conab, o nosso amigo Tomás, que o governo federal colocou um milhão de reais para comprar pirarupu para se incluir na merenda escolar do Amazonês. Como ele também anunciou a compra direta, direta lá do produtor, do pescador, com doação simultânea. Já se fez isso lá em Manacapuru e em outras cidades aqui do Amazonas. Mas o que mais nos alegrou nessa reunião foi a inclusão de um milhão de reais que a Conab vai comprar em Pirarucu para incluir na merenda escolar. A Comissão de Agricultura, Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa do Amazonas orienta a população que dê preferência para a compra do pescado em peixarias, feiras livres e mercados. É importante observar se os peixes estão com olhos brilhantes e salientes, guelras vermelho vivo, músculos e rabo firme, além das escamas aderentes ao corpo. O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas aprovou na quarta-feira da semana passada um total de 35 projetos. O deputado estadual Orlando Cidade parabenizou a realização destes investimentos, que irão injetar aproximadamente 2 bilhões de reais na economia local, além de gerar mais de 2 mil empregos diretos. Foram aprovados 35 projetos, com uma geração de aproximadamente 2.500 novos empregos. E nessas aprovações também vai contemplar investimento na ordem de 2 bilhões e 100 milhões durante os três anos de sua implantação. O parlamentar também destacou os estudos de implantação de polos industriais em cinco municípios do Estado. Orlando Cidade defende ser fundamental a criação de oportunidades no interior. Também nessa reunião já foi discutida a criação de cinco minispolos industriais para contemplar cinco grandes municípios do Estado do Amazonas, como o caso de Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Iranduba e Manacapuru. Serão instalados esses cinco polos industriais, criando aí centenas de novas indústrias para o interior do Amazonas. Dentre os projetos aprovados pelo Kodan, está um da empresa coreana Samsung, que irá produzir uma nova linha de televisões de tela plana, com investimento de 25,8 milhões de reais. E um outro projeto da Filco, que irá investir 695 milhões também para a fabricação de televisores. Os médicos que aderiram ao programa para atuar no Estado foram apresentados nesta segunda-feira. São 40 profissionais recrutados para trabalhar em Manaus e em sete municípios. Tereza Cristina é uma delas. Com 30 anos de carreira, escolheu trabalhar em Manacapuru. Com experiências em atendimento no interior, reconhece a importância do programa para a população. A população é muito carente, ela é muito dependente de médico. Na realidade, existem demandas simples mesmo. Pessoas, crianças convulsionando, sem anticonvulsivante. Isso não precisa de nenhuma aparelhagem, isso só necessita do médico. Crianças com má nutrição. Espero contribuir justamente para a minha experiência. Do total de médicos inscritos para o Estado, a maior parte optou por atuar em Manaus. 30 ficarão na zona rural da capital e os demais vão para os distritos indígenas e para as cidades de Manacapuru, Urucará, Humaitá, Coari, São Gabriel da Cachoeira e Manicoré. É a opção de trabalhar com atenção básica, uma opção minha após a formatura. E a questão também da pós-graduação que o curso oferece, da especialização na saúde básica. Então, isso foram os dois principais atrativos para mim. Para a gente ajudar, tendo essa oportunidade e regaçar as mangas para o trabalho, a partir de amanhã. A segunda fase de inscrição voltada aos estrangeiros terminou no dia 30 de agosto. A adesão foi própria para os municípios não atendidos. Porque esse programa, na realidade, a escolha é do médico. Então, evidentemente que em função das nossas dimensões geográficas, da questão da logística, evidentemente que nesse primeiro impacto realmente a gente tem uma certa dificuldade. A dificuldade de implantar, não. A dificuldade de adesão desses médicos que vêm para cá. Fora a dificuldade, nós temos alguns atrativos, em relação à nossa região. E nós estamos divulgando isso aí, procurando divulgar a região para que a gente possa dar mais atrativo, para que possa ter mais adesão desses médicos. Segundo o Ministério da Saúde, os estrangeiros começam a vir para o Estado na próxima semana. A segunda etapa, ela começou no dia 15 e terminou agora no dia 30. Eu não tenho ainda o balanço que está sendo feito hoje, mas a gente espera que tenha mais adesões. E temos aí também já os cubanos, que já estão chegando na semana que vem, são 400, dentro de um total de 4 mil. Acho que até o final do ano, o Estado da Amazônia também estará reforçado com esses profissionais que estão preparados, são pessoas que têm mais de 15 anos de experiência, todos têm especialização em saúde da família, e já acostumados a trabalhar em condições o mais adversas possível em outros países, inclusive de língua portuguesa. Acho que o programa vai ganhar em qualidade e quantidade também. De acordo com o Ministério da Saúde, o Amazonas vai receber 52 médicos cubanos, 19 irão para os distritos sanitários indígenas e os demais para os municípios que não receberam profissionais nessa primeira fase. Até o final do ano, a meta do programa Mais Médicos é trazer 200 profissionais para o Estado, entre brasileiros e estrangeiros. De acordo com dados de 2008 do Tribunal Superior Eleitoral, no total de 127,4 milhões de eleitores brasileiros, mais de 51% eram mulheres. Porém, elas representam apenas 10% em cargos políticos, ficando atrás inclusive de países como o Afeganistão. De acordo com a presidente do PSC Mulher, no Amazonas, é preciso que as mulheres participem ativamente do processo político. Na verdade, a gente sabe que as mulheres estão movimentando o mundo, os partidos políticos estão aproveitando essa deixa e mais do que nunca o Partido Social Cristão, que é um partido que zela pela família, que zela pela sociedade justa, não podia deixar de envolver as mulheres. O presidente do partido no Amazonas, o deputado estadual Francisco Souza, ressaltou que a implantação do PSC Mulher no Estado reforça a importância feminina nas decisões políticas no país e seu lançamento é uma convocação à participação das mulheres nessas decisões. O PSC Mulher passa a ser a marca desse Estado junto à mulher. A mulher amazonense, a mulher de garra, até porque o Estado do Amazonas já tem uma característica, que a mulher aqui no Amazonas, ela tem mais espaço. É no mercado de trabalho, junto do setor público. Podemos só ver o que acontece hoje no staff do governo do Estado e do governo municipal, da nossa querida metrópole amazonense, Manaus, A maioria dos cargos de maior distância são de mulheres. Então o PSC Mulher começa a partir de hoje, como você bem perguntou, um chamamento à mulher amazonense. O vereador Amaury Colares também foi prestigiar o lançamento e reforçou os valores cristãos do partido, com o papel de valorizar a mulher. Então nós temos que mais entender que sem a participação das mulheres na política, hoje nós não conseguimos fazer política porque o maior número de eleitores no Brasil são de mulheres. Resultado disso é a eleição da nossa presidente da República, Dilma Rousseff, que é a nossa presidente. Então eu quero parabenizar a iniciativa do partido, o pastor Everaldo, nosso vice-presidente nacional, o nosso presidente estadual, o deputado Francisco Souza, e a nossa coordenadora desse movimento, presidente do PSC Mulher, doutor Orani Braga. O Partido Social Cristão tem 19 representantes no Congresso Nacional, sendo 18 deputados federais e um senador. De acordo com o parlamentar, a população dos municípios do Baixo Amazonas sofrem com a falta de energia, causando prejuízo aos empresários que possuem comércio nessas cidades. A falta de energia é o principal impedimento de novos negócios nos municípios. O leão de Tucuruí está pronto, está autorizado a fazer o rebaixamento. Hoje depende da Manaus Energia, Amazonas Energia, aqui no Amazonas, a parte do ministério está pronta, que é o leão trazendo energia de qualidade até Manaus, e esse rebaixamento já fica a critério da Amazonas Energia. O deputado Capimaciel disse que o Ministério das Comunicações anunciou que os municípios do Baixo Amazonas em breve vão poder usufruir da internet banda larga através de fibra ótica. Fica a Oi que ganhou com as telas de comunicações, as duas juntas, vão trabalhar um meio de atender o Baixo Amazonas, atendendo Silves, Itapiranga, São Sebastião, Urucará, Itacoatiara. Esses cinco municípios num tempo muito próximo já vão poder usufruir da internet banda larga através de fibra ótica pelos cabos do leão do Tucuruí. Esse é o Conecte-se. Aqui você confere dicas de sites, blogs e páginas da internet com informações de interesse público. Conecte-se. No programa de hoje você vai conhecer o site Imagina na Copa. Além de fazer uma contagem regressiva até o início da Copa do Mundo em 2014, o site também traz histórias de pessoas que transformam o país para melhor. A cada semana, uma nova história de jovens que estão mudando a cara do Brasil. Serão 75 histórias até a Copa. No site, você também encontra a opção de fazer doações para que sejam realizadas oficinas, documentários e cobertura dos custos de manutenção do site. Você também pode participar das missões, que são convocações abertas realizadas todos os meses e que têm o objetivo de mobilizar as pessoas para uma causa, como, por exemplo, a reciclagem de resíduos, doação de livros e roupas. Você também pode indicar um projeto para ser divulgado no site. Clicando no link Indique um projeto. Para conhecer o site, basta acessar www.imaginanacopa.com.br ou através do Facebook no endereço www.facebook.com barra rede Imagina na Copa. No dia 5 de setembro de 1850, o Amazonas elevou-se à categoria de província, um episódio de autonomia política e independência ao Estado do Pará. A história no Estado começou com a chegada da missão portuguesa comandada por Francisco da Mota Falcão. Em 1699, aportou o lugar da Barra e construiu a Fortaleza de São José do Rio Negro. Em 1755, Dom José I criou a Capitania de São José do Rio Negro. O período áureo com a exportação da borracha foi um dos principais motivos que levou Dom Pedro II a reconhecer a importância da região e elevar a capitania. João Batista de Figueiredo Terreiro Aranha foi o primeiro governador. Em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República, a província do Amazonas passou a ser estado. Para comemorar a data, desfiles escolares são realizados em Manaus e nos municípios do interior. Já no dia 7 de setembro é comemorada a independência do Brasil. A chegada da família real portuguesa ao país foi um dos principais passos para o início da independência, que marca o fim do domínio português. Depois do dia do FICO, Dom Pedro realizou uma série de medidas que preparava o caminho para a independência. Uma assembleia constituinte foi convocada. Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I declarou a independência do país no dia 7 de setembro de 1822. Desde então, tanto a elevação do Amazonas à categoria de província e à independência do Brasil são comemorados no Estado durante a Semana da Pátria. No último domingo, dia 1º, o governador do Amazonas, Omar Aziz, fez a abertura da Semana da Pátria. A Corrida do Fogo é o primeiro evento que marca as comemorações. Aproximadamente 120 estudantes da rede de ensino e ainda o velocista Sandro Viana participaram do revezamento com a tocha. É um orgulho porque eu estou apresentando não só o povo brasileiro, mas sim como o colégio lá, todos os meus colegas que não pôde vir todo mundo para cá, né? O fogo simbólico partiu da cabeceira da ponte Rio Negro do lado de Iranduba e seguiu até o centro de ensino integral Áurea Braga, zona oeste de Manaus. A tocha foi repassada ao governador que acendeu a pira cívica. A esperança sempre tem que estar na nossa vida, a esperança de dias melhores, esperança de uma qualidade de vida melhor, esperança de uma educação melhor, esperança de uma saúde melhor, pública para as pessoas, a esperança de a gente viver num país em paz, num estado em paz, com mais segurança, com mais tranquilidade. Na realidade, são as duas datas importantes do nosso estado. a data nacional que é dia 7 de setembro e a data do estado que é dia 5. É importante as pessoas terem a consciência de que cada vez mais o civismo precisa estar presente na vida de cada um dos seres humanos, não só amazonenses, como brasileiros, como um todo, para que a gente possa tentar fazer com que a nossa sociedade possa conviver dentro dos padrões de educação exigido pela lei dentro das cobranças compatíveis que nós temos que fazer aos poderes públicos, a nós, políticos, ao executivo, ao judiciário e cada um, ser humano também, fazer a sua parte, porque o mais importante é exatamente isso. Se cada um fizer a sua parte, a comunidade como um todo, o estado como um todo, a cidade como um todo melhora e a gente tem os retornos disso para a melhor convivência entre os seres humanos. O país comemora essas datas com muita afinidade. Nós vamos estar aqui dentro de Manaus participando desses eventos por entender a importância que esses eventos têm para o Amazonas e para o Brasil. O Amazonas vai comemorar as datas tanto no dia 5 quanto no dia 7 com desfiles no dia 5 dos estudantes e no dia 7 aquele grande desfile onde tem todos os militares, todas as forças armadas, as polícias estaduais, bombeiro, polícia civil, vai fazer o desfile, um grande desfile no centro de eventos e todos os municípios do Amazonas comemoram também essas datas. Com o tema Semana da Pátria de Amor e Esperança, o atleta Carlos Amit foi homenageado como vulto nacional. Josué Filho, que já foi secretário de Educação, vulto estadual e a médica-oncologista Mônica Bandeira recebeu o título de mulher amazonense. Ela foi uma das responsáveis pela implantação da vacina contra o HPV. No último fim de semana, a Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa, a ASALI, realizou festa temática dos anos 60, 70 e 80 em comemoração ao aniversário dos servidores de janeiro, agosto de 2013. Mais de 100 pessoas prestigiaram o evento que contou com a participação da banda Túnel do Tempo e o sorteio de diversos brindes aos aniversariantes. Uma nova festa deverá ser realizada no fim do ano para os aniversariantes de setembro a dezembro. Nós sempre comemoramos os aniversariantes dos meses e agora nós... O ano passado não deu porque foi um ano de política, de eleição e esse ano nós estamos tendo o prazer juntamente com o deputado José Neto, a mesa diretor dos deputados estão colaborando com a gente nessa festa dos aniversariantes dos meses de janeiro a gosto. É muito bom partindo da presidente da Salle a doutora Socorro Lopes ela é que sempre se preocupa com o associado ela é que nunca deixa de fazer esse aniversário onde todos se sintam assim realizados por serem lembrados e as pessoas que vêm para cá para as festas que é feita aqui na Salle pela nossa presidente a doutora Socorro Lopes não sai um aniversariante aqui que não leve o seu presente a sua lembrança. A doutora Socorro Lopes